Eu vim falar do Marco Mestre Porque vocês tem que se inscrever no canal dele Você vai ver Quanto ele é legal E talentoso E É isso Aí eu vim falar que ele é muito talentoso Tem que se inscrever no canal dele E E ver os vídeos dele Que ele faz E põe lá na internet Se vocês gostaram do meu vídeo Dá um clique Se vocês não gostaram Tchau Se vocês gostaram do meu vídeo Dá um clique Se vocês não gostaram Tchau